Oi gente, quem fala é o Thomas e estou aqui para gravar um vídeo de Blackscribe, então bora lá. Gente, aqui estão os servidores. Eu vou gravar isso. Não morri. Uma nova. Por favor. Ai gente. Oxe, oxe. 12 18 18 E aí 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 Vou, vou, vou. oi 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 o eu passei uma vez dele, mas o resto eu nunca mais passei não so muito vindo O que é isso? O que é isso? Estou aqui... O que é isso? Não é isso? Não! E aí, vamos lá! Vamos lá... Vamos lá... E aí, deixa eu ver se que eu gosto. Morre com a... como? Mãe... Mãe... E aí como eu mora em desce? Obrigado só, criava! Cos... Ai quebrou... E aí... Pi... 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 Esquebrou... ... morreu aqui oi 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 Tchau. 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 Eita. Opa, assim. Aqui, onde é? wali eu sko ok a o som burlá o som vê de frente para teba o apassi o que você acha? o que você acha? não é um dia 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 Tchau. 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 Gente, que raiva. Tchau. 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 Vem de um outro zoom de novo, mas o coração... Você não mata ele... Vinha, 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 vinha... Vinha, 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 vinha... Vinha, 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 vinha... Eu Тor Digo... Odeo mas enfim, eu olhei dudes para ir hoje. Amém. ... ... ... ...